A Clafa Lingerie completou no último dia 10 de março 30 anos de atuação em Gaspar e decidiu comemorar com suas clientes com coquetel e muito champanhe durante a quinta-feira. Várias clientes de longa data apareceram para festejar a longa história de uma das lojas de lingerie mais renomadas da cidade. A proprietária Fabriola Borba expressou a felicidade de ver a loja fundada pelos pais receber tanto carinho do público. No dia de hoje realmente a loja completa 30 anos. A gente está muito feliz em poder proporcionar esse momento para as clientes. Clientes esses que fizeram a gente chegar até aqui, são graças a eles que a gente está com esse sucesso todo. Para a gente é um orgulho a loja estar como está hoje, principalmente para os meus pais que começaram com tudo lá atrás, aos poucos com muita dedicação, esforço, persistência. Então para eles é um momento muito especial. A gente tem o maior prazer nosso é fazer parte do comércio gasparense e a gente pretende continuar assim, com marcas de alta qualidade, com muita beleza, muito conforto, sempre prestigiando a nossa cidade. A loja foi fundada por Fabrícia e Cláudio Borba no dia 10 de março de 1986 e começou com moda em geral. Aos poucos foi intensificando sua atuação no segmento de lingerie, até se tornar referência nesse mercado em Gaspar, reunindo as melhores marcas e produtos de alta qualidade. Ao longo de sua história, a loja se destacou por possuir produtos para todas as idades, gostos e tipos de corpo, sempre encontrando uma forma de fazer as clientes sentirem-se lindas. Há cerca de dois anos, a loja inovou e inseriu a linha praia em seu estoque, o que trouxe movimentação ainda maior. Esse é também o período em que a loja trocou de direção, passando de mãe para filha. Há uns três anos ela começou a passar para mim, a me ensinar todos os detalhes da loja e hoje então é eu que estou na frente disso. Ela me assessora em tudo, mas eu que estou na frente de tudo. Próximas gerações também e sempre do mesmo jeito que ela começou, atendendo os clientes de perto, com bastante carinho e para eles se sentirem especiais. E é assim que eu pretendo continuar também. A festa de aniversário da Cláfa Lingerie foi até a noite e reuniu clientes e amigos. A loja atende normalmente das 8h30 às 18h, durante a semana, e aos sábados, das 8h ao meio-dia, no centro de Gaspar. A festa de aniversário da Cláfa Lingerie foi até a semana, e aos sábados, das 8h ao meio-dia, no centro de Gaspar. A festa de aniversário da Lingerie foi até a noite e reuniu cliente eرا também para estar feita com o nosso mais conforto canceled. Se inscreva no canal Se inscreva no canal